Minas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mostrar uma coisinha Esqueci de uma coisa Antes de eu começar esse vídeo, se inscreva no canal Deixe seu like e compartilhe com os amigos Ah, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação Hoje eu vim aqui, hein, pegar essa pessoinha Vem cá, pô Peguei, ganhei um pó Não, não ganhei, comprei, né Comprei um pó Que é de monsteraio, gente Calma aí, que eu vou até pesquisar ele aqui, ó Porta e gás Digamos que eu Pintei a mão, pintei o sapato Ele tá negociado já Aqui, ó Gente Ele veio assim, ó E comigo ele tá assim Presta atenção Hoje Eu vou mostrar pra vocês Como eu vou tirar aqui É Como lavar seu boneco monsteraio Então Primeiro A gente vai começar a tirar uma roupa Bresa Que nem aquele povo faz com as nossas queridas Mastrinhas lindas Maravilhosas Um minuto Gente, já estou aqui no banheiro com ele Tirei a mão, tudo Agora Já Deixa eu abraçar ele de novo É De novo E agora eu vou colocar ele, gente, eu sei lá onde eu vou colocar ele, eu vou tirar um pouquinho de água, um minuto. Gente, eu peguei outro potinho aqui, ó. Pra mim, eu lavo o rabinho do porte. Primeiro a gente vai encher ele de água. Então, cerca de duzentos, meus alunos. Você vai colocar a cabeça aqui. Era melhor tirar, só que eu não consigo, gente. E aí, gente, eu vou colocar a cabeça aqui. E aí, gente, eu vou colocar aqui, né? Agora, deve ser bonito. Gente, ele veio com pente, só que, digamos que na hora que eu abri a caixa, eu não reparei que ele é da mesma coisa da caixa. Gente, isso aqui é meio transparente. É que não dá pra ver mesmo, né? É, gente, eu tenho uns amigos, né? Eu vejo muitos vídeos deles aí, eu comecei a fazer. Eu não coleciono. Eu só tenho medo, mas eu vou comprar mais. Gente, aí chegou o cabelo dele. E aí, gente, aí, eu vou comprar mais. E aí, eu vou criar água que tá com sábado. Eu vou pegar ali o creme, gente. Eu vou pegar aqui. Vai, deixa. Meu, gente, eu peguei aqui um crente chameu, não cheirou. Eu também vou mostrar como fazer coisas para bonecos e bonecas. Então, a gente vai esperar o meu negocinho, meu boneco, que eu comprei para descobrir a porta aqui. O poder dele. Ele é solitadíssimo. Eu não digo a hora de falar. É horrível, mas eu acabei de boneco. Eu não digo a hora de falar. Eu não digo a hora de falar. Eu sou a hora de falar.